A proposta desse vídeo vai ser resolver o exercício 2.1 do Ciborg, terceira edição. Como a gente pode ver, temos ali um tanque com um fluxo 1, onde há uma variável de temperatura 1, um fluxo W1, uma taxa de fluxo W1, temos também um fluxo 2, uma temperatura associada a T2, uma taxa de fluxo W2 e temos ali no sorvedor uma saída, um fluxo 3, uma temperatura T3 e uma taxa de fluxo W3. Temos então um agitador, um misturador, a gente vai considerar o nível do tanque sempre constante e também o volume do tanque constante. O problema 2.1 do Ciborg, terceira edição, ele pede então para a gente considerar constante o volume, a densidade e que a mistura seja perfeita. Então o item A do problema pede para a gente fazer uma análise dos graus de liberdade supondo a taxa de fluxo e as temperaturas conhecidas em função do tempo. Então, essas considerações são feitas, o volume é constante, a densidade é constante e a mistura é perfeita, a temperatura e a taxa de fluxo podem variar com o tempo. O item A então, aplicando a análise do grau de liberdade no sistema do tanque O nosso tanque tem três fluxos, dois de entrada e um de saída, a gente vai considerar a densidade constante o volume do tanque também é constante e nós vamos também analisar os graus de liberdade, então, desse problema. O número de variáveis, então, envolvidas são cinco, como a gente pode ver, né? Taxa de fluxo 1, taxa de fluxo 2, temperatura 1, temperatura 2 e temperatura 3. O número de equações independentes será uma, né? A equação, então, para calcular o número de graus de liberdade é essa daqui NF igual a NV menos NE, ou seja, o número de variáveis menos o número de equações independentes O resultado, então, para este item A do problema O número de graus de liberdade, então, é igual a 4 Continuando, então, para a gente resolver, para conseguir resolver o item B nós temos que fazer algumas considerações Por exemplo, a gente vai considerar a conservação da massa Nós também vamos considerar que a massa é constante Ou seja, sendo constante, a derivada da massa vai ser zero Também vamos considerar a conservação da energia E também temos que considerar, né? Para resolver o item B, então, logo em seguida Que a temperatura de setpoint, ela vai ser constante Logo, a sua derivada vai ser zero O que nós vamos, então, poder simplificar a equação final deste exercício Que é o que é pedido De acordo, então, com a primeira condição da conservação da massa A gente pode escrever que a taxa de fluxo 1 mais a taxa de fluxo 2 menos a taxa de fluxo 3 é igual à variação da massa no sistema Em função do tempo Lembrando que Rho pode ser escrito como massa vezes volume Então, reescrevendo a equação, ela ficaria, então, desta forma, né? Já considerando, então, a segunda condição de que a nossa massa é constante Então, a gente pode eliminar essa variação, né? Essa derivada Já que a derivada da constante é zero E obter, então, uma equação para as taxas de fluxo, né? Ou seja, aquilo que sai é igual à soma daquilo que está entrando no sistema Partindo, então, da consideração 3 Da conservação da energia Então, nós temos esta equação A massa vezes a capacidade térmica do sistema Vezes a derivada da variação da temperatura 3 menos a temperatura de 7 ponte, né? Mais a capacidade térmica do sistema Vezes a taxa de fluxo 3 Multiplicado pela temperatura 3 menos a temperatura de 7 ponte Vai ser igual à capacidade térmica do sistema Vezes a taxa de fluxo 2 Vezes a temperatura 2 Menos a temperatura de 7 ponte Mais a capacidade térmica do sistema Vezes a taxa de fluxo 1 Multiplicada pela temperatura 1 Menos a temperatura de 7 ponte A gente pode simplificar o sistema, então Multiplicando tudo por 1 sobre C Capacidade térmica Eliminando, então, esse termo Já que ele vai ser constante Para nós também Então, aí, a gente obtém essa equação Reorgano, então, os termos, né? A gente tem essa equação Ali nós podemos agrupar o ômega 2 E a taxa de fluxo 2 mais a taxa de fluxo 1 Em função da temperatura de 7 ponte A taxa de fluxo 2 mais a taxa de fluxo 1 É igual à taxa de fluxo 3 Conforme a gente viu E ali, então, a gente simplifica Aquele termo Também podemos verificar Que a equação, então Ela pode ser escrita Da seguinte forma, né? Nós temos Podemos dividir tudo por Taxa de fluxo 2 mais a taxa de fluxo 1 E a gente obtém ali Uma constante característica do sistema Que é a constante Tau, né? Então, a constante Tau Vai ser a densidade vezes o volume Dividido pela taxa de fluxo 1 Mais a taxa de fluxo 2 Então, reescrevendo a equação Para o sistema Teríamos essa equação E aplicando a condição 4, então Para solucionar o item B Assumindo que a taxa de fluxo Ah, desculpa Assumindo, então, que a temperatura Setpoint, ela é constante Logo, a derivada dessa temperatura Vai ser zero, né? E aí, a gente pode, então Simplificar A equação Do sistema Como sendo A constante característica do sistema Tau A derivada da temperatura 3 Que está saindo, né? Do survedor Mais a temperatura 3 Que vai ser igual a taxa de fluxo 2 Que está entrando Vez a temperatura 2 Mais a taxa de fluxo 1 Que está entrando Vez a temperatura 1 Dividido pela soma Das taxas de fluxo Que estão entrando Então, esse seria O resultado Para o problema Proposto 2.1 Do Ciborg Do Ciborg Do Ciborg Do Ciborg Do Ciborg Do Ciborg